O sofrimento não para Várias noites em branco do quarto pra sala O vazio que insiste agora toma conta Medo e desespero resulta velha soma Ouvi a fala mentirosa e contamina o homem Ouvi a fala injusta que usa o codinome Parceiro do inimigo insiste em me dizer Me acusando muitas vezes fazendo sofrer Entender, desacreditar, enfraquecendo o testemunho É nesse jogo parceiro que não se usa os punhos nessa matéria Assim cumprindo as regras sobrevive o mais fraco Não aquele que impera Sistema, refrigera, altera o coração ausente Transforma em pedra, apaga o subconsciente Língua que mente desafina quando vê os crente O bonde sobe e Jesus tá na frente Eu vi o ímpio prosperar e quase desandei Não acreditei, suportei e me aliviei Vi o soberbo se afundar na própria riqueza E o deteto se enforcar com a própria Teresa Quanto a mim os meus pés quase desviaram Pobres de mim quase não sustentaram É claro, o corpo faltou para que escorregassem No mundão não tem camaradagem Porque só em ti, Senhor Tenho forças pra lutar Então renova-me, proteja-me Usa-me, fortaleça-me, Senhor Eu te posso acreditar Então renova-me, abraça-me, sacia-me Para os irmãos que ficaram na função Aquele salve, pois estão em minha oração Sei que é sedutor, ganhar dinheiro fácil Várias mulheres e os parceiros lado a lado Mas quando o bagulho fica doido Quem é que fica? Funeral, tragédia, quem sofre é a família O rei tá louco dizendo que agora é crente Quando for absolvido vai voltar pros pente Não, 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 aí muito obrigado A misericórdia de Jesus lavou os meus pecados Nova criatura, temente as escrituras Meu coração já não pertence mais às ruas Pertence àquele que me fortalece O meu deitar e levantar Ele conhece desde a fundação do mundo Antes de ser gerado no ventre da minha mãe Já sabia os meus passos Não fique triste por mim Guerreiros do rap Pelo contrário, sorria Alegre-se, eu tava nas trevas Agora eu sou o sal Obrigado aos que curtiram cirurgia moral O meu respeito por vocês continua o mesmo A minha gratidão eu guardo aqui no peito Pros que me tem como inimigo eu peço perdão Eu vou estar orando pela sua conversão Entrar e sair assim como o Davi Na tenda de sal sem botar pra subir Sem ripar ninguém vou saindo desse jeito Somente em ti Jesus é quem eu creio Me converter não me absorveu dos meus problemas Pelo contrário, agora é que começa a guerra espiritual Mas com as armas certas Meu senhor, só tu que me completa Porque só em ti Senhor Tenho forças pra lutar Então renova-me, proteja-me, usa-me, fortaleça-me Senhor Eu te posso acreditar Então renova-me, proteja-me, usa-me, fortaleça-me Senhor Eu te posso acreditar Então renova-me, proteja-me, usa-me, fortaleça-me Senhor Eu te posso acreditar Então renova-me, abraça-me, sacia-me Espírito de Deus, só pra hoje aqui Desce tua unção em cada coração Pai Consolador Enche-nos de amor E sai da minha dor Enche-nos com fogo e poder Derrama tua unção e poder Eu teparei Eu te posso acreditar